A gente vai aqui comentar sobre os seguranças da filha de Virgínia Fonseca. Por quê? A Virgínia mandou a Maria Alice, filha mais velha, para a escola e ela foi para a escola com dois seguranças. O que causou aí um burburinho, os pais não ficaram muito satisfeitos, alguns acharam até engraçada a situação, porque parece que quando a menina chegou na escola, saiu o segurança falando, com licença, deixa a Maria Alice passar, com licença. E aí vocês imaginam essa situação, você levando seu filho para a escola e chegando uma criança com dois brutamontos atrás dela. E aí o Gabriel, que é nosso especialista aqui, nosso setorista de Virgínia Fonseca, vai comentar um pouquinho sobre essa história e falar o que ele acha sobre ter ou não ter um segurança para essa criança. É, vamos lá. Teve toda essa confusão, inclusive falaram que ela teve várias exigências na escola para a Maria Alice, ela realmente disse que levou seguranças, ela não nega isso, ela falou que levou e que se reclamarem, que tinham dentro da escola um fora e que se reclamarem, colocam um de Honda. E teve essa confusão até o que ela publicou, de que segurança não quer demais e nós aqui gastamos o que for preciso para a segurança dos nossos filhos, o mundo é cruel e eu não pago para ver. Enfim, ela fez isso, teve até uma mulher que, uma influencer, uma advogada, perdão, que comentou que a filha estuda na mesma escola da Maria Alice, que não teve nada disso, que ela ainda ficou, ela levou a Maria Alice, sentou no sofazinho da recepção, ficou lá sozinha, ficou lá tranquila, não fez nenhuma exigência, que é uma mãe como outra qualquer e que não teve nada disso, né? Assim, a gente não vai saber, né? Porque são versões diferentes, a gente teve essa versão da confusão que teve realmente essa treta e uma versão de que não teve nada, né? E, enfim, a gente não vai saber o que realmente aconteceu. Mas, assim, eu acho que a Virginia, se ela contrata segurança, porque ela deve ter passado alguma coisa assim, né? E, pelo fato, não sei, às vezes de expor muito a sua vida nas redes sociais, às vezes de sempre estar mostrando a sua vida nas redes sociais, às vezes pode ter acontecido alguma coisa com ela, ou às vezes ela simplesmente teme, né? A filha, que aconteceu alguma coisa com as filhas dela, né? Então... Preocupação de mãe. É, eu acho que é uma preocupação de mãe. Assim, a gente não sabe o que realmente aconteceu. Se a... Eu não sei se ela mudou o esquema da escola, se, às vezes, por exemplo, você é uma mãe, vai levar seu filho. Aí você tem que passar pelo segurança e falar, não, meu filho é de tal turma, eu tenho que fazer não sei o quê. A gente não sabe o que realmente aconteceu, né? O que falaram. A gente tem realmente essas duas versões, mas ela deve ter passado alguma coisa... Alguma coisa assim antes para ter falado ou não. Ou foi o que ela falou. Ela quer segurança, ela não quer passar por nada disso na vida e está investindo ali para contratar alguém para cuidar da filha, para cuidar da família, enfim.